É, meninos, vocês, eu não sei se vocês acompanharam, eu fiquei com uma vergonha alheia, assim, porque afinal de contas é gente do meu país, né? O que eu posso fazer? Eu posso falar, não é? Eu posso fazer de conta que o tal senador Jorginho não é brasileiro? Que nem eu? É. É, ou aquele senhor lá, o, como é que é o, senadora, o senador lá do Rio Grande do Sul, senador Alzaim. Heinze, Luiz Carlos Heinze. Rosado, eu ia falar o senador Alzaim, mas não. Como é? Luiz Carlos Heinze. Heinze, Heinze. Não, eu não quis ser jocoso com a doença não, gente, aqui, escapou mesmo, vai ver que sou eu então. É, porque o Carlos Murilo, CEO da Pfizer na América Latina, ele começou a ser maltratado pelos governistas. Ele começou a ser agredido. Ficava parecendo que eles estavam falando ali com um criminoso. E eu não sei se, porque ele é colombiano, eu não sei se o sotaque dele incomodou, fica parecendo, se esse gringo vem aqui, sabe como é? Teve uma hora que o Heinze, né? É verdade que vocês atrasaram vacina na Itália! É verdade! O Marazin, você tem que falar, mas... Primeiro, é senhor da América Latina, mas o que isso tem a ver com o Brasil? É um espanto! Assim, o Carlos Murilo deveria estar pensando atrás da máscara. Meu Deus, quem são essas pessoas? Vamos lá, né? O CEO da Pfizer na América Latina confirmou, Reinaldo, que o governo Bolsonaro ignorou ofertas da farmacêutica e que se tivesse assinado o contrato antes, o Brasil teria mais doses da vacina hoje. Segundo Carlos Murilo, o governo federal ignorou três ofertas para aquisição de vacinas em agosto do ano passado, três meses, portanto, depois que as negociações começaram, começaram em maio. E entre as ofertas ignoradas, estava uma de 70 milhões de doses. O contrato com a Pfizer só foi assinado de fato em março desse ano, em março de 2021. Acabou! Tá documentado! Tá documentado! E daí, ô senador estranho, que ainda que tivesse atrasado vacina a Itália, o que o senhor tem com isso? O que que é? Virou senador italiano agora? Isso tem número! Esse atraso tem número, Bob Furuia! Esse atraso tem número! Esse crime de responsabilidade tem número! É isso! Se um dos acordos lá do meio do ano passado tivesse sido fechado, Reinaldo, segundo a estimativa do próprio Murilo, o país já teria recebido pelo menos 4 milhões e meio de doses da vacina da Pfizer. Esse era o número estimado para o primeiro trimestre deste ano. 1 milhão e meio já em dezembro de 2020, ano passado, e outros 3 milhões nos primeiros meses de 2021, somando 1 milhão e meio e 3 milhões, 4 milhões e meio. E aí a gente compara com o que a gente tem hoje, né? Até o momento, o Brasil recebeu pouco mais de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, ou seja, menos do que se tivéssemos fechado o acordo antes. Olha, e o Fábio Faria? Ô, Fábio Faria, você tá, cara, é triste, é triste. Lembre-se que esse governo acaba. Enquanto o Carlos Murilo prestava o depoimento, o Ministro das Comunicações Favaria dava uma entrevista ao UOL e tentava justificar a demora na compra das vacinas. Segundo ele, a empresa americana fez exigências difíceis e ofereceu poucas doses. É poucas, é poucas, e aí vocês entre poucas e nenhuma, vocês escolheram nenhuma, é isso, Fábio? E diz também que o ministro Antônio, e diz também que como a relação do Bolsonaro com o Congresso não ia bem, com o Rodrigo Maia, isso teria que passar pelo Congresso. Você está na obrigação de apresentar uma evidência de que o Rodrigo Maia criou alguma dificuldade para a compra de vacina. Quando o governo dispunha até de medida provisória, se quisesse, há um limite para o ridículo. Mas se você não quer respeitar, ultrapasse a vontade, né? Tem mais, Fábio Faria, né? É, porque ele não foi o único a adotar esse discurso. Ao justificar a negativa Pfizer, lá atrás, o então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que o contrato com a empresa americana tinha, aspas, cláusulas leoninas, cláusulas abusivas, portanto. Indagado sobre esse termo, o CEO da Pfizer na América Latina afirmou o seguinte, Não concordo com esse posicionamento, não concordo com o qualificativo de cláusulas leoninas. Nessa pandemia, a Pfizer correu riscos que requeria que todos colaborassem nesse processo. Por isso, a Pfizer exigiu para todos os países as mesmas condições que exigiu para o Brasil. As mesmas, as mesmas para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos, que, aliás, acabou, né, de suspender a exigência de uso de máscara em público, é isso? É isso. Isso, em ambientes fechados para pessoas que já tomaram as duas doses. Sabe por quê? Porque o povo está vacinado. Ah, não, mas é que eu... Isso aqui é, os Estados Unidos são idiotas. Eles não têm a riqueza de pensamento do governo brasileiro. Não é mesmo? Não é tão bom quanto... Porque a carta da Pfizer, que depois é de setembro... Isso aqui é em agosto, teve a carta em setembro. Que foi para o Bolsonaro, foi para o Hamilton Mourão, foi para o Braga Neto. Evidentemente, para o Eduardo Pazuello, para o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E ninguém deu bola. E ninguém deu bola. Hã? Ah, sim. E o Carluxo realmente é o ministro sem pasta. 18, vamos lá. O CEO da Pfizer também confirmou que o vereador Carlos Bolsonaro e o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, os dois participaram das negociações feitas entre a Pfizer e o governo federal para aquisição de vacinas contra a Covid. A título de quê? Não, não é crime. A rigor do presidente convoca, quem ele quiser, para ficar ali com ele, é filho dele. Mas a título de quê? O que o Carluxo entende disso? Então, esse governo não ouvia especialistas, não ouvia infectologistas, mas ouvia o Carluxo. E aí, querem dizer que você ter 428 mil mortos é uma fatalidade. Sim, é o resultado fatal do conjunto decorrente do conjunto de coisas estúpidas feitas e das omissões praticadas. Aí, de fato, é um resultado fatal para ficar no pleonasmo. E ainda o caso do Van Garten. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, encaminhou o depoimento do ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, ao Ministério Público Federal. A comissão pede que seja apurado o crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. É, e o advogado dele está dizendo que soltou, emitiu uma nota, né? É o advogado dele mesmo, né? Sim, isso. Dizendo que ele jamais faltou com a verdade e nem teve a intenção de fazê-lo. Doutor, então eu sugiro que o senhor tente uma coisa. Faça uma correção de depoimento e envie a CPI. Advogado Daniel Bialski. O contraste entre aquilo que ele diz e os fatos é uma coisa bastante objetiva. Mas aí é com o senhor. Aí é com o senhor. E estão falando... E o Eduardo Girão, o governista, um dos governos da CPI, quer convocar a Lindora Araújo, que é a subprocuradora-geral da República. Aquela que é próxima dos Bolsonaro. Eu entendi o Girão. O Girão acha que ela pode chegar lá e funcionar como uma máquina de ataque aos governadores. Você sabe que eu não sou contra o que o tiro vai sair pela culatra? Vai lá, Girão. Aliás, Girão, você é aquele que pediu a prova das viagens feitas pelo presidente da República, não é isso? Lembra disso? Dos passeios, né? Que ele ficou bravo das saídinhas do presidente? Isso, Girão. Vai fundo, tá? Vai fundo. Eu acho que você está no bom caminho, se é que você me entende. É isso aí, molecada.